Eu sou o Marcelo Schambeck, sou chefe de cozinha do Capinche e do Lambari. Hoje eu vou estar fazendo uma receita de picadinho. É um picadinho com ervilha e quiabo. Na verdade eu trouxe o quiabo pra dentro dessa receita, que é um dos ingredientes que eu mais gosto de usar. Eu vou começar com o quiabo. Sempre que quando a gente for cortar ele, a faca tem que deslizar com bastante facilidade. Se ele der uma travada no meio, é porque o quiabo tá muito fibroso. O pessoal sempre tem preconceito com o quiabo em relação à baba dele, né? Mas hoje a gente também vai fazer um preparo nele, a gente só vai dar uma salteada bem rapidamente, que não vai ativar muito essa baba. Já tô aquecendo aqui a panela, é importante deixá-la bem quente. E esse prato picadinho é um que minha mãe fazia muito quando eu era criança. E é muito legal hoje ver meu filho também, o Ian, ele curte muito o quiabo. Então acho que é muito legal ver essa história também se repetindo com o meu pequeno. Então a panela já tá bem quente, o óleo já tá quente. Vou botar metade da quantidade. É importante da carne que ela fique bem dourada. Não fica mexendo nela, sabe? Deixa ela paradinha, deixa ela dourar bem. A gente vai retirar pra botar a segunda parte aqui. Um dos segredos dessa receita é justamente fazer uma panela de ferro. Ó, então aqui a gente tem o nosso fundinho de panela. Então esse queimadinho aqui vai ser toda a base de sabor. É uma receita, acho que tem uma ligação muito forte com a gastronomia de casa do gaúcho, né? E é legal a gente também trazer técnicas de gastronomia pra dentro dela, né? Se eu salgo a carne enquanto ela tá dourando, enquanto ela tá refogando, ela vai soltar muita água e não vai dar aquela corzinha que a gente precisa. Então eu vou usar o molho de tomate, esse molho de tomate caseiro, importante isso também. E pra mim, acho que o grande segredo é esse molhinho aqui. Esse aqui é um molho demi-glace, um molho de carne. A gente vai ver que ele já ganha brilho. E agora a gente vai finalizar ele temperando. Uma das ervas que eu mais gosto de usar é a manjerona. Eu gosto bastante de usar ervas na minha cozinha. Então tá, a gente já tá com a nossa base do picadinho pronto. Agora a gente vai finalizar com a ervilha. E aqui a gente vai fazer o quiabo. O importante é que a frigideira tá bem quente. A gente vai aí tostar ela ali. E um ponto que a gente consegue ver se ele tá na cocção certa é a cor dele. Ele começa a ficar com uma cor bastante viva, um verde bem vivo, né? E assim ele vai tá crocante, vai tá bem al dente e com menos baba também. Então a gente já tá com o nosso preparo pronto. Tá na hora da gente servir, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.